É aí galera, carioca em Portugal. Oi galera do Brasil, pintou aí um clima, né, aqui um clima em Portugal com a galera do Popó. É aí galera, aqui em Portugal tem um chefão, um poderoso chefão que controla aí toda a galera do Popó. É aí galera, Popó em Portugal é automóvel. Esse chefão aí que controla toda a galera do Popó é um filho da puta. Aleluia meu irmão, o Popó esteja contigo. Aleluia meu irmão, o Popó esteja contigo. Ele está no meio de nós. A situação está preta meu irmão. Registra aí o meu planejamento poético dadaísta, que eu sou poeta. Que a galera em Portugal não entende nada. A mulher portuguesa é como a mulher brasileira é vagabunda. Se você tem um carro bacana, né, tipo Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, ó, ó. Muita mulher gostosona pra você. Mulher com bunda gostosona, menina bonita e jovem. É aí. Se você não tiver carro com mulher brasileira e portuguesa, não tem buceta não, irmão. O carro, na cultura da lusofonia, é uma questão de estatuto. E quanto mais caro for seu carro, maior é a probabilidade de encontrar a buceta. E quanto mais potente for seu carro, meu irmão, melhor é a buceta e mais gostosona é a mulher. Mulher que só se interessa por homem que tem carro, que tem patrimônio, que tem estatuto, que não se interessa se o cara é inteligente, se o cara é culto, se é caridoso, se faz bem ao próximo. Como se chama essa mulher? Vagabunda. E mulher portuguesa e mulher brasileira são vagabundas. Você fala com buceta alemã, holandesa, sueca, dinamarquesa, elas não estão nem aí pra saber se o cara tem carro. Elas querem um cara com aparência física e inteligente. Ontem mesmo fui passear em Amsterdã e sabem o que eu vi, galera? Um cara levando a menina de bicicleta. É aí, em Amsterdã. Os caras levam as garotas, as meninas, em bicicleta. Mulher portuguesa e mulher brasileira se deixaria levar pelo cara de bicicleta? Vagabunda! Mulher portuguesa e mulher brasileira é vagabunda! Meu nome é C.B. e sou F.B. e sou F.B. e faço cocó no meu vovó. Se sou eu vivo de votar! Meu nome é C.B. e sou F.B. e sou F.B. e faço cocó no meu vovó. Se sou eu vivo de votar! Há pouco tempo fiz o registro da minha última patente concedida para a minha última invenção. O título será Depósito para dejetos fecais para habitáculo de viatura automóvel com sistema de recolha de excrementos do cagueiro através de invasão anal. Este sistema, que estará à venda nas lojas PCA dentro de meses, permitirá que o automobilista não necessite de sair da sua clausura, chamada viatura, para proceder às suas necessidades fisiológicas. Por exemplo, aqueles que passam muitas horas no carro, em autostradas ou no trânsito, já não necessitarão de sair do seu automóvel para defecar. Cá, 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 cá. Podendo fazê-lo confortavelmente dentro do seu veículo, os excrementos fecais são automaticamente extraídos do depósito para a via pública quando o veículo atingir uma velocidade superior a 120 km por hora. Os gases daí resultantes serão extraídos do depósito para produzir biogás que, estando ligado à injeção do motor do veículo, permitiram fazer consumos muito abaixo da média ansiedade. Com a permanente carência de inovação tecnológica e ideológica na Europa e em Portugal, sendo que, historicamente, os portugueses sempre copiaram a técnica e a arte do estrangeiro, pretendemos, com esta invenção, trazer novos hábitos à população automóvel. É sabido que nos Estados Unidos da América começou a tão desejada por nós deificação e idolatria do automóvel. E as práticas adoradoras, infelizmente, chegaram tarde a Portugal. Felizmente, com a massificação do carro, passámos a comer dentro do carro. Em cadeias de restaurantes americanos, como o McDrive, do McDonald's, ou o Burger King Drive, estacionamos o popó em frente a um quiché, pedimos, pagamos, comemos. Só faltava cagar. Tudo dentro do carro. Sentimos como se estivéssemos em casa, confortáveis. Queremos agradecer, em nome de todos os associados do PCA, ao McDonald's e ao Burger King, por nos trazer a comida ao carro. Passámos também a ver cinema dentro do carro. Sedantes e às grandes salas de cinema, com a magnífica tradição americana do cinema e do carro, passou-se a ver filmes dentro do carro, em grandes cinedrives. Que chegaram a existir em Lisboa e até em Louros. Mamá! Mamá! Estou aflito para fazer popó! Quer fazer popó? Cala-me o caralho do puto, foda-se! Que ele não sabe o que quer, merda! Cala-me o caralho do puto! Carlinhos, carlinhos! Quando fizeres 18 anos, a mamã oferece-te uma carta de condução e o Nissan Cascai é um Land Rover para as tuas voltinhas da cidade. Está bem? Até lá não fazes popó! Saber esperar é uma virtude, carlinhos! Com o advento do automóvel, também as relações sexuais, a que coloquialmente, o povo denomina-se somente por foda ou queca, atingiram um determinado fenómeno cultural e social e passaram também elas a ser dentro do habitáculo da viatura. O quarto de pensão, outrora tradicionalmente o local predileto para o ato fornicário, passou a ser entendido como um local decrépito e pouco higiênico, pouco propício para os momentos de amor a dois. Entenda-se fornicação no sentido estrito do termo, ou seja, relações sexuais antes de qualquer consagração matrimonial. O automóvel foi assim o libertador dos jovens que, enclausurados numa doutrina restrita de fé social no que concerna às condutas hedonistas, viu um automóvel entidade libertária e romântica para o encetamento prático do amor fornicador antes de qualquer consagração matrimonial divina. Fornica-me um habitáculo, querida. Chupa-me aqui o capô. Lama-me as luminárias. Lama-me as luminárias. Espeta-me na caixa de velocidades. Mete-me óleo no pistão. Mete-me óleo no pistão. É que senão eu gripo. As ditas relações também passaram a conceber-se como meninas pouco próprias, cuja atividade profissional se enquadra nas denominadas relações públicas das estradas de Portugal, ou mesmo com as professoras auxiliares extramuros do Instituto Superior Técnico em Lisboa. O carro parado num bosco recóndito, ou, quiçá, numa viala perdida, é o local predileto para um dos pecados mais capitais da era moderna. A luxúria. Boa noite, princesa. Quanto é o beijinho? Trinta aéreos. E com capote? Não há desconto-se aqui para só se especiar? Entra, linda. Aqui o CB trata de ti. Chupa a minha pica, chupa, vagabunda! Chupa a minha pica, vagabunda do popó! Chupa a minha pica, chupa a sua vagabunda! Chupa a minha pica, chupa aqui a pica! Pica do carnau! Oh, sim! Carinho meu, do carro! Nós estamos completamente convencidos de que CB comanda todas as coisas em as cidades portuguesas! Este homem é um assassino da qualidade de vida dos cidadãos portugueses! Há somente uma solução elementar que todas as mulheres e homens de esta nación deverão ser ignorar suas barbozeras! Viva a revolução! Viva a revolução de los pietones editoras e editoras de todas las bices! Viva a revolución! Espeta tu popó na minha buceta! Espeta, calão! Espeta tu popó na minha buceta, calão! Gostosão! Seu popó é tão gostosão! Seu popó é grosso, né, calão? Espeta tu popó na minha buceta, calão! Espeta tu popó na minha buceta, calão! Espeta tu popó na minha buceta! Espeta tu popó na minha buceta, calão! 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 O ato preferido com a revolução sexual do automóvel passou a ser essencialmente a filação, aquilo a que a plebe mais iletrada domina somente por broche. Tal prende-se essencialmente com a versatilidade com que o dito ato pode ser executado, dada a sua vertente prática. O elemento passivo limita-se a baixar a indumentária dos membros inferiores, reclinar um pouco o banco para trás, a juntar as extremidades dos membros exteriores, colocando-as na zona da nuca. Já o elemento ativo apenas tem que reclinar a zona da face na direção do baixo ventre do elemento passivo e esta simplicidade fez o veículo automóvel, certamente, dizem as minhas estatísticas, os locais com mais brochas por intervalo do templo do planeta, mais que qualquer quarto de pensão do intendente. Meu nome é CB e sai o café! Faço babó no meu papá! Babó, papá, babá, papá, babá, 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 babá! As discotecas móveis passaram a ser o automóvel. Através de grandes sistemas de som que se foram criando, o carro passou a ser uma autêntica discoteca em movimento. Os pintarolas dos chunings dos barros degradados, que oferem em média a modesta quantia de um euro e meia à hora, como serventes de obra na construção civil, ou, quizá, mesmo atrás de um balcão do McDonald's no Colombo, passaram a gastar 5 meses de salário dos seus ordenados para artilhar o carro. Alguém que nem consegue conjugar o verbo estar no conjuntivo corretamente, por exemplo, nem mais seria expectável, dado o nível académico médio dos meninos do chuning. E quando, como falam, só dizem barbuseiras, leia-se merda, precisam então de ser ouvidos pelas sociedades qual crianças choramingas que chamam a atenção das manãs. surgem assim os sistemas de som que dão música aos peões. Uma frustração recalcada freudiana de comunicação. Alguém que só diz merda tem que se comunicar, tem que extravasar. Alguém que só diz merda tem que comunicar e extravasar de uma maneira diferente, de certa forma autorizada. Os sistemas de som dos popós do chuning, que vão para as corridas na Vasco da Gama. Esses energúmenos, néxios homoncos, idiotas, que não têm mais de neurônios dentro da puta da cabeça. Eu, CB, líder do PCA, recomendo fazer do habitáculo do carro um espaço onde se oiça rádio. Rádio. Eu, dentro do meu carro, ouço rádio. R.F.M., só grandes músicas. O carro passou a ser a continuação do eu freudiano e psicanalítico. Uma máquina motorizada que se apresenta com uma continuidade da alma que nos permite deslocar. Sendo que, por isso, para mim, CB é homúnculo. O carro é sacral. É uma deidade por desvendar. Para mim, o carro encontra-se na dicotomia asiática do yin e do yang. Eu sou o yin, o meu carro é o yang. Vivemos numa simbiose, num equilíbrio metafísico, irracional e espiritual, que transcende tudo aquilo que as idiotas das bicicletas dizem. E, neste progresso tecnológico que temos sentido, faltava resolver o último problema que resolvemos agora com esta magnífica invenção que vos apresentamos. Como cagar dentro do carro? Eu resolvi essa questão. Como cagar dentro do carro? É um problema que assolva a comunidade científica desde há séculos. Como cagar dentro do carro? Me não é saber. Isso é pipê. Faço cocó no meu papó. Faço xixi com o meu pipí. Invalo as cidades de cima à lada e eu sou um quebrão. Cadê o tesão? Eu sou coninhas, com as minhas meninas. Eu com o meu carro não passo do nharro. Cadê uns carros? Eu fumo um charro. Eu com o meu carro sou um esmarro. Eu com o meu carro não sou como tu. Sou patacarro que leva no cu. Levo no cu? Pois o sistema que apresentamos terá uma sonda que entrará pelo ânus do automobilista terá essencialmente duas funções. A primeira função será através da abertura do esfíncter anal do condutor permitir-lhe-á um prazer hedónico e inigualável enquanto conduz a sua máquina motorizada. A segunda função da dita sonda será extrair através de sucosores os excrementos fecais do condutor permitindo-lhe assim também saciar das necessidades fisiológicas. Como leitores assílios de Freud que somos consideramos que os nossos associados têm as suas fases anais mal resolvidas e com esta técnica conseguiríamos suprir estes desequilibrios. Foda-se, caralho, pá! Esquecemos do mijo, caralho! Esquecemos do mijo, caralho! Sim, meu caralho! Engenheiros da merda, caralho! Peço-me para arranjar a maneira de um tipo cagado dentro do carro e os carões esquecem-se do mijo. Como é que um gajo mija, caralho? Como é que um gajo mija sem sair do carro, caralho? Até eu arranjo uma maneira para um gajo cagar dentro do carro com um tubo que se enfia pelo cu e como é que um gajo mija? Foda-se! Engenheiros do caralho! Sim, o mijo vem do caralho! Foda-se! Já disse caralho demasiado! Caralho! Hã? Hã? Fraldas! Fraldas! Epá! Não tinha pensado nessa merda! Fraldas! Talvez as fraldas resolvam o problema do automovilista que queira urinar dentro do carro. Foda-se! Hum... We have problems, huh? If the driver will have a diaper, why the fuck will they need a deposit in the fucking tube? Strictly speaking, I mean... If you want them not to leave the car so they can defecate inside the vehicle and have a better quality of life, we realize that the best and simplest solution is a diaper. We may call it Didi, which rhymes with CV. Didi driver diaper. Well, the differences between a common baby diaper and a driver diaper could be enormous. We could install a system with a plug connected to the vehicle electrical socket which has 12 volts that would utilize the fecal driver excrement to produce biogas. That biogas would be canalized to the buttocks and to a specific pipe into the engine admission and the fuel consumption rate would be enormously less. And the fecal excrements near the buttocks would have the extra effect of eating the posterior side of the driver's body. What do you think, sir, about this driver diaper? What do you think, sir, about this driver diaper? It is not a wonderful solution, sir. It seems quite interesting. Go ahead, CV. We have strong recommendations to say to everyone in E2 that FTP in Portuguese means exactly fanatics of the cause. Vagabunda!